Olá meus amigos e amigas, realizando o seu sonho, um curso simples que começa do zero, começa daquela pessoa que ainda vai comprar o violão amanhã, desde a posição do violão até você tocar na noite. Todo feito com muito amor, muita simplicidade, muito fácil, não existe mais fácil que esse, lá onde você vai aprender batidas, né? Todo tipo de batida, você vai aprender dedilhados, você vai aprender a mudar o acorde na hora certa, vai descobrir o tom da sua voz, vai aprender todos os campos harmônicos, técnica para fazer as pestanas, afinal seu violão entendeu o que é cifra, tá? Esse curso você compra pelo WhatsApp, entra no Zap, me manda o Ok, eu te mando todas as informações, você compra e recebe no mesmo dia pelo Zap, você baixa e guarda. Eu tenho um outro curso que é o segundo, muito importante, por quê? Porque ele tem 50 batidas, é um curso de batida, para quem tem dificuldade de batidas, né? E o shape das escalas pentatônicas, onde você vai fazer as escalas pentatônicas, para depois você fazer os solos que você tem tanta vontade de fazer. Agora, o terceiro curso é muito importante, por quê? Porque o terceiro curso, ele é todo, todo, todo de exercício. Você vai exercitar o teu ouvido, para tocar de ouvido, ouvir uma música na rua, chegar em casa, toca ela, tá? Você vai exercitar a mudança de acorde, descobrir o tom da tua voz, tá bom? Mudar, transpor a música de tom para tom, aprender todos os, treinamento de todos os campos harmônicos, você vai treinar, no outro tem os campos harmônicos, aqui você vai treinar para decorar eles com mais facilidade, dominar, tá? É treinamento. Esse treinamento, ele faz com que você aprenda rapidinho. Você treinou três dias, meia hora por dia, você já pega o conteúdo. É para tocar na segunda semana, na primeira semana, as suas primeiras dez músicas. Olha, tudo facilitado. Agora, para completar isso tudo, eu tenho 30 músicas cifradas com vídeo de batida e 60 músicas cifradas com vídeo de batida. São pastas, é só você entrar no zap que eu te mando as informações. Para comprar os cursos, você compra no link, que tem um link na descrição desse canal. No link você compra, tá lá, cartão ou boleto, você compra os cursos. Agora, as pastas, só pelo WhatsApp. E pelo WhatsApp, você compra também os cursos comigo, com transferência ou depósito. Na descrição, cartão ou boleto, ok? É só entrar em contato e aprender a tocar, tá bom? É para tocar na segunda semana. Valeu! Então, hoje eu quero deixar para vocês, passa lá, essa música do Trio Parada Dura, O que eu vou deixar para vocês hoje aqui, é como você tocar ela de maneira simples. Eu vou fazer aqui no Ré, mas vou te dizer também em outros acordes, para você fazer. Se você fizer no campo harmônico de Ré, iniciando no Ré maior, você vai fazer simplesmente três acordes e eu vou dizer assim, quatro acordes. Bom, dá para fazer em três. Não vai precisar a gente fazer a tônica com sétimo para ir para o quarto grau, tá? Vamos fazer assim, Ré maior. Lá, esse lá, se você quiser fazer assim, beleza. Se não, faça ele com sétimo, não tem nenhum problema. Pode ser com sétimo ou pode ser assim, tá bom? E também o som. Então, Ré, um lá com sétimo ou lá assim, completo. Ou, tá bom? Fazer isso. O som. Tá, mas se você for fazer ela um tom a mais, é no Mi, né? Um Mi, um Si com sétimo, ou esse Si aqui, e um Lá maior. Se você vai fazer no Sol, você vai fazer no Sol, um Ré, ou Ré com sétimo, tanto faz. Aí você vem no Dó e volta no Sol. Bom, em qualquer tom que você for fazer, três acordes muito simples. Lá maior, Mi maior, Ré maior, e volta no Lá. Qualquer tom, tá bom? Que você for fazer. Ah, eu quero fazer em Dó. Dó maior, Sol, Fá e Dó, tá? Bom, existe alguma dica que você pode aprender a mudar o acorde de maneira certa, na hora certinha, em qualquer música, existe. A dica é treinar. O treinamento é o que faz a aprendizagem do violão. Eu vou passar pra você aqui a técnica mais fácil que existe e o caminho mais curto, pra você aprender a mudar o acorde na hora certa em qualquer música. Agora, como é que você vai aprender isso? Você vai aprender isso treinando, tá? Deixa o teu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, se você quiser entrar em contato comigo, pra comprar a minha mão, cursos, pastas de música cifrada com vídeos de batidas, tá? Participar do grupo onde você paga mensalidade. Tudo pelo WhatsApp que está aqui em cima, na tela, e tá aí no comercial primeiro que eu fiz. Bom, é errado você começar a aprender a tocar violão por cifra, porque você fica dependente da cifra, não sabe transpor, não vai descobrir nunca o tom da sua voz, essa coisa toda. Mas começar com o curso e acompanhar com cifra, aí sim, é 100%. Você tá aprendendo no curso e tá executando, treinando com as pastas de cifras, de músicas cifradas, tá bom? Por isso que tem os cursos e tem as pastas de músicas cifradas. Aqui na descrição você pode se inscrever no meu outro canal, pode me seguir no Instagram, no Facebook. Você pode também comprar os cursos no cartão de crédito ou roleto bancário, sabia? Aqui, aí vai ficar vitaliçamente lá pra você no site, tá? E daí, daí depois você pode me mandar o comprovante de que compro lá pra me enviar pra você o material que você comprou, que você pode baixar, botar no cartão de celular, no pendrive, no seu computador, tá bom? Bom, faça isso se você pretende aprender. Agora o que eu quero passar pra você é o seguinte, o treinamento simples pra você aprender a mudar acordes. É só você ler a canção. Quantas vezes vou ter que ler? A quantidade de vezes que for necessário pra você tocar ela, entendeu? Você vai fazer isso aqui, ó. O Ré maior, por exemplo. Por que você não passa lá? Fui pro Sol. Aí eu venho pro Lá. Por que você não passa lá? Você observa que eu vim aqui, ó. Por que você não passa lá? Já vim pro Sol. A palavra é Lá, né? Aí sem cantar nada eu venho no Lá maior e faço Por que você não passa lá? Então, tem pro Lá. Você sabe onde me encontra. Eu venho pro Lá. Você tem meu endereço. Eu tô no Lá maior ainda. Mas você não passa lá. Ré maior. Esse é o refrão. Aí você vem aqui, ó. Fiz uma cama redonda. Coloquei uma chandada. Uma luz negra pra girar. Do Lá. Fiz um quarto espelhado. Pra te ver de todo lado. Quando você for banhar. Vim pro Ré. Fiz até hidromassagem com o Solar. E uma passagem reconcédia pro seu corpo bronzear. Eu falei que não ia precisar dele pra quarta, mas é necessário aqui, né? Vim pro Sol. Videogame e cassete. Meu banzeiro compromete. Mas você não passa lá. Então, observe as palavras aonde o acorde vai, ó. Fiz uma cama redonda. Coloquei um coxão d'água com luz negra pra girar. Tá vendo, ó? Fiz um quarto espelhado pra te ver de todo lado quando você for banhar. Mudou de novo. Fiz até hidromassagem com o Solar. E uma passagem, sétimo, reconcédio. Vai pro Sol. Pro seu corpo bronzear. Sol. Aí, ó. Videogame e cassete. É meu banzeiro compromete. Tá? Mas você não passa lá. Aí, vem o refrão e outra parte aqui, ó. Botei só na cabeceira. Coloquei na geladeira o seu drink preferido. Vamos lá, seu medo da mudança. Pus espuma na banheira. Fiz a sauna de primeira. Isso já foi resolvido. Voltei pro ré. A mesinha e dois assentos, coloquei bem... A mesinha e dois banquinhos, coloquei bem no cantinho. De novo, a sétimo. Pra gente beber em carne, só. De segunda a segunda. A saudade resta profunda. Mas você não passa lá. Aí, vem só o refrão de novo. Porque você não passa lá. Porque você não passa lá. Tá vendo? Você tem meu endereço. Você sabe de mim, conta. Mas você não passa lá. Pessoal, isso aqui parece uma coisa boba, né? Você olha assim. Como é que eu vou aprender a mudar a corda fazendo isso? É assim que se aprende. Aquele que não sabe. Bom, tem muita gente que quando vai aprender a tocar violão, já tem uma opção de cor. Já tem uma coordenação, né? A coordenação motora, alguma coisa assim. Já é. Eu, graças a Deus, quando eu fui aprender, já tinha essa questão da batida. Eu já dominava. Já eu nem sabia. Mas, quando eu peguei o violão, eu já fazia as batidas. Eu nunca parei pra aprender batida. Porque é o seguinte, eu sempre observei muito o ritmo da música, a bateria, o que a bateria tá fazendo, o que o ritmo tá fazendo. Então, aquilo, eu gostava de tá batendo com os dedos em algum lugar. Eu fazia composições da vida, as músicas, batendo numa cadeirinha. Então, eu escolhi aqui, que ritmo eu queria, né? Se eu queria fazer bem lenta, né? Ou se eu quiser fazer um forrózinho. Então, como eu já tinha isso, foi fácil pra mim as batidas. Agora, pra você que não tem, você vai treinar. E como é essa batidazinha aqui, olha o quanto é fácil essa batida. Você tá vendo aqui o desenho? O indicador desce, o outro sobe e desce um polegar. Aí, tem uma pausazinha, desce o indicador, desce um polegar. Então, como é que você vai fazer? Isso aqui, ó. Tá vendo? O treinamento, só isso aqui, ó. Deixa eu ver como é isso. Porque tem duas, três, dez formas de fazer. Eu desenhei essa, desce, sobe, desce o polegar. Aí, desce, desce o polegar. Não é isso? Então, ó. Desce, sobe, desce o polegar. Aí, deu essa paradinha, desce, desce o polegar. Vou te mostrar a batida, como é que vai ficar, tá? É no caso da música. Esse é que vai ser essa aqui, ó. Você conhece essa aqui? Refrão, né? O indicador tá descendo e subindo, aí desce o polegar. Depois, desce o indicador e desce o polegar, tá? Vou fazer o treinamento agora pra você. Olha, você vai fazer só isso aqui, ó. Você vai treinar só isso aqui, ó. Desce o indicador. Tá vendo? Desce o indicador. Sobe, desce o polegar, ó. Aí, deu uma vírgulazinha, não foi, ó. Parou, aí. Aí, de novo. Aí. Tem sempre esse descansozinho, ó. Descansou. Agora. Completou. Aí. Descansou. Completou. Tá bom? Só repete. Repete, 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 repete. Treina, entreina, entreina. Que você pega. Valeu? Se inscreve aí e compartilha. E aí, tá bom.